Vamos calcular o integral 0 a 1 de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado recorrendo à técnica de primitivação, ou melhor, de integração por substituição. Vamos utilizar a substituição x igual a seno de t pelo que t é igual a arcoseno de x porque a função arcoseno é a função inversa da função seno. Optamos por a escolha desta substituição baseando-nos em recomendações que há em tabelas de primitivação por substituição. Mas o objetivo é fazer simplificar a raiz quando substituímos o x por seno de t. Se o x é igual a 0, que é o limite inferior de integração, então o t é arcoseno de 0 e arcoseno de 0 é 0 porque o ângulo cujo seno é 0 é igual a 0. x igual a 1 implica que o t é arcoseno de 1 e como o ângulo cujo seno é 1 é igual a π meios, ficamos que o t é igual a π meios. Este vai ser o limite superior do integral que vamos obter após aplicar a fórmula de integração por substituição enquanto que 0 vai ser o limite superior. Ou melhor, o limite inferior. Portanto, 0 é o limite inferior e π meios o limite superior. Pela forma de integração por substituição, que é esta forma que estamos a visualizar, exposta no livro interativo, vamos obter que o integral anterior fica integral de 0 a π meios da raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de t vezes coseno de t. Portanto, esta expressão resultou de substituir em raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado o x por seno de t e multiplicar por φ linha de t. Portanto, a função φ de t é simplesmente φ de t igual a seno de t. Pelo que, e como 1 menos seno ao quadrado de t é igual a coseno ao quadrado de t, podemos obter simplesmente que a raiz quadrada de coseno ao quadrado de t no intervalo 0 a π meios fica simplesmente coseno de t e coseno de t vezes coseno de t fica coseno ao quadrado de t, pelo que temos agora um problema bastante mais simples, já que sabemos que coseno ao quadrado de t é igual a 1 meio de 1 mais coseno de 2t, portanto é uma fórmula trigonométrica conhecida e particularmente útil na primitivação. e, portanto, após alguns cálculos relativamente simples, concluímos passando o meio para trás que a primitiva de 1 fica simplesmente t enquanto que a primitiva de coseno de 2t fica 1 meio de seno de 2t, pelo que, aplicando o termo fundamental de cálculo integral, resta-nos avaliar t mais 1 meio de seno de 2t primeiramente em π meios e depois subtrair a sua avaliação no zero. de onde obtemos esta expressão que depois de simplificada fica simplesmente π quartos, já que quer o seno de π e quer o seno de zero são zero e, portanto, ficamos apenas com 1 meio vezes π meios que é igual a π quartos.